Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de um jogo NFT que me deixou super interessado. Eu tava procurando alguns jogos NFT e simplesmente surgiu pra mim o jogo NFT estilo Uno, aquele jogo de cartas, sim, que vai render dinheiro. Isso brilhou meus olhos, e aí eu vim dar uma olhada no projeto. O jogo em questão é o Crypto One, e aí eu dei uma olhada aqui no site e fez sentido trazer esse conteúdo pra vocês. Me passou mais credibilidade ainda, que um brother meu, eu gosto demais do jogador de NFT, ele é muito grande no YouTube, como vocês podem ver aqui, tem 114 mil inscritos, e ele tá aqui como embaixador do jogo. Então isso me passou uma certa credibilidade, obviamente, a gente não deve levar apenas isso em consideração na hora de passar credibilidade pro jogo. Porém, como eu conheço jogador de NFT, confio bastante, acho que ele não colocaria a imagem dele associada a algo fake. Então isso já passou credibilidade pra eu estudar o projeto. Nunca entre em um jogo NFT baseado em investimentos de outras pessoas. Estude por si só. Tanto é que os meus vídeos não são uma dica de investimento, porém, eu mostro meus investimentos aqui no canal. E eu acho que eu vou investir nesse jogo aqui, viu? Tem tudo pra ser um sucesso, assim como o jogo de cartas Uno é um sucesso. Eles estão vendendo a whitelist por 50 dólares, ok? Então se você quiser participar da whitelist, onde você consegue comprar passe com 20% de desconto e ainda acessar o token na pre-sale, custa 50 dólares caso você queira entrar nessa whitelist. Ou então você consegue entrar na whitelist de uma forma aleatória, participando de um sorteio. E procurando na comunidade deles, essa daqui é a whitelist, ok? É o sorteio da whitelist. É pelo Gleam. Eu não vou fazer parte dessa whitelist, porque eu acho que é mais legal vocês terem a chance. Eu pago preço cheio quando lançar. Eu pago preço cheio, não tem importância. Eu prefiro que dê oportunidade aí pra outra pessoa que precisa mais de ganhar essa whitelist. Basicamente é entrar no Discord deles, visitar o perfil deles no Reddit, seguir eles no Twitter, seguir eles lá no YouTube e também entrar no grupo do Telegram deles. Bom, começamos aqui. NFT Board Game Metaverse, ou seja, é um jogo NFT de cartas dentro de um metaverso. Então, possivelmente, com a criação desse primeiro jogo, Uno, eles pensam em criar um metaverso onde vão ter vários jogos de cartas. Isso seria muito interessante, velho. Vários jogos de tabuleiro, podemos dizer assim. Seria muito interessante alguns jogos nessa pegada no mundo de NFT. Aqui eles mostram também a forma de jogar, ok? Você tem a opção de jogar como layer, onde você vai comprar o passe e poder jogar. E aqui, as mesas. É como se fossem lands, ok? Onde as pessoas vão jogar em uma determinada mesa e uma parte do farm de todo mundo vai para o detentor da mesa em específico. Então, se você não quiser jogar, mas quiser investir em uma mesa, todo mundo que jogar na sua mesa, você ganha. E aqui estão os passes, ok? O passe Starter, você tem direito a jogar 3 vezes por dia, ele custa 100 dólares. O passe Especial, você tem direito a jogar 5 dias e custa 350 dólares. O passe Expert, você pode jogar 7 vezes por dia e custa 550 dólares. E o passe Pro, você pode jogar 9 vezes por dia e pagar 750 dólares. A questão das mesas, você pode adquirir uma mesa por 1.500 dólares. Serão limitadas a 500 mesas. E também terão os salões, que você paga 2.500 dólares. E é limitado apenas 100 pessoas a comprarem esse salão. Onde você não vai precisar jogar, apenas colocar o povo para jogar para você, como se fosse assim. E aqui, eles estão meio que garantindo que os donos desses salões terão 140% de profite por mês. Então, 2.500 coloca 140% de profite em cima de 2.500 e assim todos os meses, consequentemente. Mano, eu torço muito para isso dar muito certo. E aqui eles mostram o profite de cada passe. O Starter Pack, caso você ganhe 100% das vezes que você jogar o Uno, você vai tirar 110 dólares no mês, ok? O Special Pass, 475 dólares. O Expert Pass, 758 dólares. E o Pro Pass, 1.017 dólares. O ROE está incluído dentro desse valor, ok? Não é profite em si, e sim o ROE incluído no valor do ganho total. Caso você vença nenhuma partida, acredito que você não vai ganhar nada. Caso você vença 30% das partidas que você jogar no Starter Pass, 36 dólares. Você está pagando 100 dólares. Então, tipo, não é aquele jogo que você tem aquele lucro absurdo em cima. Porém, acredito eu, pelo que eu entendi do projeto, é algo a médio prazo, podemos dizer assim. Tudo vai depender da sua habilidade e sorte. Para você vencer o máximo de partidas possíveis. Aqui está toda a porcentagem de vitória, de cada passe. E mostra do lado, caso a sua vitória seja tanto e tanto, tanto e tanto, você vai receber tanto, tanto e tanto. Basicamente isso. E também tem recompensas semanais. Os top 10 jogadores vão compartilhar uma recompensa semanal entre 800 a 1.500 dólares. Interessante, interessante. Caso você se dedique pra jogar e você ficar entre os 10 top players, você ganha um bônus ali pela sua jogabilidade. O roadmap deles. A fase 1. Já foi concluído. Web page, white paper, social and information networks, ou seja, redes sociais. O jogo já está concluído. Agora eles vão fazer o smart contract, que seria o contrato inteligente. Private sale e investir em marketing. A fase 2. Eles vão fazer game launches para influenciadores. Acredito eu que é para os influenciadores jogarem com seus inscritos. Isso é interessante. Também terão aqui na fase 2 a pre-sale das mesas, passes e salões. Vai ter a pre-sale do token. Jogo oficial será lançado. O token oficial será lançado. Vai listar na CoinDico e na CoinMarketCap. A fase 3 vão ser atualizações, listagem em exchanges e o metaverso será criado. Mano, sendo bem sincero, eu gosto muito de Uno. Então é por isso que eu... Mano, eu pirei na hora que eu vi isso daqui. O token nomic deles. Atualmente, 3% estão para recompensas e aardrops. 4% para private sale. 10% para os devs. 10% de liquidez. 12% da pre-sale pública. 17% para o marketing e para desenvolver o jogo. E 44% na pool de recompensa do jogo. Confesso que eu achei 10% para os devs bastante coisa. Porém, para ter um trabalho com perfeição, antes os devs terem muita porcentagem do que ser um projeto escândalo. Aqui na White Paper, o Crypto One tem uma breve descrição. Crypto One é um jogo de tabuleira NFT. Jogue para jogar. Play to earn. Projetado para oferecer aos usuários uma experiência divertida para coletar C1, ok? Que é o token do jogo. De jogos vencedores. Crypto One pretende ser o melhor jogo de tabuleira na blockchain. Permitindo que seus usuários desfrutem de fazer parte de uma mesa competitiva. A emoção do jogo estratégico e, claro, ganhar recompensa. No caso, o C1. O jogo é implementado pela BSC e é compatível com as carteiras Web3. No caso, MetaMask. O baralho de carta deles vai ser muito semelhante ao Uno. Inclusive, idêntico ao Uno. Ah, uma observação. Os passes são pagos mensalmente e serão liberados ao market caso o locatário deixe de renová-los após 24 horas. Isso é feito para garantir a longevidade da economia e a vida de seus tokens. Você também precisa de uma associação para acessar o projeto Crypto One como investidor. Ou é uma taxa menor para renovar mensalmente, não é o valor cheio. Ou então, esse valor que eles passaram aqui é o valor de lucro em cima do investimento. Então, se o seu investimento foi 100 e você tiver 100% de vitória, você vai receber 100 mais 110. Ok? Eu estou um pouco na dúvida. É um dos dois. Mas a questão é que dá lucro. Você também pode entrar com a adesão semanal. Então, tem a opção aqui de entrar sem o passe. Apenas semanalmente. Aqui tem uma lista de regras. É uno. E também tem uma roleta. A roleta dá aos jogadores a chance de ganhar prêmios atraentes que podem ser usados dentro do jogo. Você terá que comprar ingresso para participar deles. Os itens premiados pela roleta terão um prazo de 10 minutos a 24 horas. Mano, interessante isso aqui para queimar token. Onde para girar essa roleta, você gasta token. E quem gira essa roleta vai usar o item que ganhou dentro do jogo. Então, ele não vai retirar. Então, é uma queima de token muito boa e saudável para a economia. Sobre a venda privada, pré-venda pública e lançamento oficial. Serão vendidos 3 mil ingressos que lhe darão a possibilidade de acessar o token público e passar a pré-venda. Os ingressos custarão 50 dólares cada. A venda privada, basicamente, você vai conseguir comprar 2 mil tokens por 1 BNB. Ok? Para ajudar a financiar o projeto. E o valor máximo que você pode comprar é 100 BNBs. A pré-venda pública vai ser listada a 0.001, ou seja, 950 tokens por 1 BNB. E o lançamento oficial vai ser após a pré-venda pública, até o final de fevereiro e início de março. O token C1 será lançado na PancakeSwap. Você poderá negociar com um slippage de 3%. Seu preço terá um valor de 850 tokens por BNB. Então, a venda privada, aparentemente, vai dar um lucro. Então, guys, esse é o projeto do Crypto One, que é um jogo estilo 1. Eu achei super interessante e eu vou entrar. Lembrando, não é uma dica de investimento. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.